No vídeo de hoje eu vou tentar conseguir nada mais nada menos que o chapéu do Mihawk. É um item muito importante pra quem é espadachim aqui no Bloxfrit, então assiste esse vídeo até o final. Já vamos começar esse segundo episódio saindo dessa ilha, mano, porque eu já não aguento ficar nela mais. E pra ir embora, a gente precisa atingir aí o level 60, que falta só dois levels. Então claramente não vai demorar muito. E pelo que eu tô vendo aqui, mano, eu vou ter que fazer essa missão outra vez, porque eu só vou upar um level. E a gente acabou de liberar a nova habilidade do Iron Mance, mano. Deixa eu testar aqui e... Nossa, um girinho e tá com tudo. Só que será que essa habilidade pega em área, mano? Deixa eu testar aqui. Tá, juntei os três, agora vem... Ó, acerta todo mundo, GG. Aí eu acabei de notar que eu tô com a missão errada. Tá, mas dessa vez o bug tá spawnado e é só a gente derrotar ele aqui e já era. Ele vai ser bem de boa agora de derrotar, já que a gente tem duas skills. A gente só não tem muita vida, mas tá de boa. E, mano, na moral, pra ganhar dele é muito fácil, mano. É só eu ficar girando em círculo aqui que ele não acerta as skills dele. Olha isso. Usou até a habilidade da fruta, mas não conseguiu. E agora só pra finalizar o bugzão. Toma! Agora partiu e ir pra próxima ilha. E agora estamos chegando na nossa ilha, que é o objetivo de hoje. Porque nessa ilha aqui do deserto, a gente tem um local muito interessante. Que é esse local aqui, mano. Que pra espadachim, no começo do jogo, é extremamente necessário. Vindo aqui nesse local totalmente secreto, a gente vai encontrar esse NPC. Porque a gente vai precisar de 300 pontos em espada. E com isso ele vai vender pra gente aí o chapéu do Mihawk. E esse chapéu vai dar um buff pra gente de 10% a mais de força em espada. Então é extremamente necessário. Só que como eu acabei de falar pra vocês, né? Eu preciso de 300 pontos. Coisa que não é simples. Tá, esses são os meus pontos atuais. E a gente só precisa completar essa missão mais uma vez pra gente ir pra próxima. E com isso ficar mais perto ainda do nosso objetivo, que é conseguir esse chapéu. Tá, liberamos a nossa próxima missão. Agora é só a gente ir pra lá. Triste que a gente vai ter que ficar voltando aqui pra pegar ela, mano. E é bem longezinho. Principalmente pra mim, que tá com quase nada de energia. Tá, dessa vez esses aqui são os NPCs. E eles são bem mais difíceis de tá derrotando. Mas vamos ver se eu vou conseguir derrotar eles aqui de boa. Se eu não me engano, eles têm um skill, mano. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que não. E eu espero estar certo que eu esteja errado. Sei lá. Eu só sei que eu... Eu não lembro. É, mas até agora eles não lançaram nenhum tipo de skill. Então eu acho que realmente não tem. E eu tava só alucinando mesmo. É, e é bem de boa derrotar eles, mano. Achei que ia ser mais difícil. Mas foi super tranquilo. Tá, e agora é só derrotar esses dois e a gente completa essa missão pela primeira vez. E aí é só ficar fazendo ela pra gente ir pra próxima ilha. Tá, já foi o penúltimo. Agora vem o último IGG. Estamos bem próximos dos 200 pontos aí em espada. Tá, agora completando a missão, a gente finalmente vai atingir aí nossos 200 pontos em espada. E aí vai ser só questão de tempo pra gente chegar nos 300. Tá, deixa eu derrotar esses dois últimos aqui que a gente já vai liberar. Calma, só falta mais um, foi. GG, agora a gente tá aí com 202 pontos em espada. Falta menos de 99 pontos. Tá, e pra gente ir embora dessa ilha aqui eu tenho que atingir level 90. Então faltam 9 levels aí. Tá, beleza. Agora é só a gente completar essa missão mais uma vez que a gente vai embora dessa ilha temporariamente. E isso vai ser bom porque na próxima, obviamente, a gente vai ganhar mais XP e upar mais rápido. Fazendo com que assim a gente atinja os 300 pontos nos status das espadas bem mais rápido do que ficando aqui. Mas tá, deixa eu terminar logo essa missão que eu quero ir embora. Tá, é só finalizar esses dois aqui e já era. A missão vai tá concluída. Calma lá que eu tô tomando muito dano. Foi. Level 90 e nova ilha desbloqueada. E esses são meus atuais pontos. 229 em espada. Tá muito perto. Tá, a gente tá chegando na nossa nova ilha, que é a ilha do Yeti, que é o vilarejo congelado. E aqui tem uma coisa muito interessante pra quem é espadachim. Que é nada mais nada menos que esse NPC aqui que vende o pipe e a triple katana. Infelizmente, se eu pegar o pipe, eu vou demorar mais do que eu tô esperando pra conseguir o chapéu do Mihawk. Até porque o chapéu do Mihawk custa 150k. Já se eu pegar a triple katana, eu acho que eu consigo recuperar daqui pros 300 pontos. Porém, eu não tenho total certeza, mas eu vou arriscar. Tá, conseguimos o nosso segundo item em comum, que são a triple katana. E sinceramente, mano, eu espero que ela dê mais dano do que o Iron Man. Se eu vou testar isso agora, porque se não der, não valeu a pena. Ó, a gente tá dando 113, só que tem que lembrar que tem maestria. E com a triple katana, a gente dá aí 112, mano. É bem mais dano no clique. Tá, então a gente já sabe que compensou. E olha onde o NPC veio parar, mano. Eu vou ter que derrotar ele aqui agora. Nossa, e essa é a primeira espada que a gente consegue que ela não tem nenhum skill liberada de começo. Então a gente aí já começa um pouco se lascando, já que a gente não tem nenhum skill. Tá, vamos tentar completar a primeira missão aqui sem nenhum skill nas espadas. A gente vai ter que derrotar 7 desses NPCs aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Nossa, a gente vai ter os 5 que ficam aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir dar o dano necessário, mano. Já que diferente do Iron Man, mano, ela não tem aquele clique que explode. Então vai dar aquela dificultada. E o clique dela dá um 10 pra frente, mano. Meu Deus. Nossa, eu morri. Tá, um detalhe muito importante é que eu vou ter que aumentar a minha vida. Tá, beleza. Tô conseguindo derrotar eles aqui. 18, 19, 20. Liberamos nossa primeira habilidade, que é o Barragem Aérea. Tá, deixa eu dar uma testada aqui. Ô, louco. Na moral, depois de rework das espadas, mano, isso aqui tá absurdo. Tá, isso com certeza vai ajudar a gente a derrotar esses NPCs. Já vamos começar usando aqui nossa 9 skill. Meu Deus do céu, eu tô tomando muito dano, mano. Eu realmente preciso aumentar meus pontos de vida. Cara, porque no começo da série eu acabei colocando uma restrição de não poder usar fruta, mano. Se eu tivesse conseguido uma logueia qualquer já ia me ajudar muito. Tá, depois de um farm a gente atingiu o level aí de conseguir derrotar o Yeti. Tá, eu só espero que ele me dê esse XP suficiente pra conseguir o level que eu quero pra liberar isso aqui, mano. Porque esses são os meus pontos. Ainda tô um pouco longe do meu objetivo, isso eu sei. Nossa, me lasquei e morri. Não tinha nem o que fazer aí. Tá, beleza. Voltei aqui. Vamos tentar derrotar ele. Nossa. Nossa. Quando eu taquei ele, mano? Nossa. Ele quase que me derrota de novo, mano. Quase que me derrota de novo. Tá, eu quero que ele use a skill, mano. Ele não quer usar a skill dele. Ele desistiu de usar a skill dele, que fica dando um soco no chão. Não é do nada. Tá, usou, beleza. Agora, toma, que eu vou ter que ficar nessa habilidade, porque eu tô com muita pouca vida. Tá, eu vou tentar dar uns cliques. Tá, tá. E ele deu TP lá pra cima. Oxi! Não! Ué! Ele resetou a vida? Oxi, mano. Não entendi, não. Caraca, tem limite de tempo agora pra derrotar a boss? Tá, eu vou morrer várias vezes, mas vou tentar derrotar ele o mais rápido possível, né? Pelo visto, tem uma novidade aí que eu não sabia na área. Tá, eu vou usar a skill aqui. Toma. Agora ele vai usar a habilidade dele. Agora eu vou pra cima, mano. Mesmo se eu morrer, é o jeito. Tá? Ah, ele tá muito miado, mano. Não tem como ele resetar essa vida de novo, não. Tá? Usei a skill aqui. Usou a habilidade, quase que eu vou de base. E agora é só finalizar. Nossa! Era só ter dado mais um tapa. Se ele resetou, eu vou ficar com muita raiva, mano. Tá, não resetou. Foi. Nossa, eu peguei três levels. Minha nossa senhora. 283. Tá muito perto, mano. Ah, e eu liberei o bagulhinho do Yeti, ó. O material. Tá, agora eu só preciso derrotar esses dois últimos NPCs e a gente finalmente vai conseguir. Mano, demorou, mas finalmente vai chegar a hora, velho. Finalmente. Agora atingimos nossos 300 pontos em espada. Enfim, chegamos aqui na nossa tão desejada ilha do deserto pra completar essa missão. Vamos lá, NPC. Agora eu já tenho o que precisa. Que? Você ainda não está pronto? Eu não acredito. O fandom está falando que a gente precisa do Flash Step, Air Jump e da Aura pra conseguir esse chapéu. Mano, o jogo literalmente acaba de me humilhar. Esse foi o vídeo de hoje. A tristeza.